e aí galera bom dia né galera galera olha onde nós estamos galera aí ó e aí é muito top amigão aí show de bola aqui uma prainha ó aí ó aí altura muito top o show tem que aproveitar né essas paradas aqui enquanto tem água né porque depois que não tiver meu amigo aí complicado aí ó e aí e aí ó já meteu um banho hein muito lindo natureza ó e aí e aí e aí e aí o show de maraguá que cada dia né aparece coisas que a gente não conhece né por Por exemplo, essa aqui eu não conhecia não, viu? Aí. Só tá eu, ó. Aí. Muito top. Aí, ó. Show. Lindo demais. Lindo, 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 lindo. Aí, ó. Eita, compadre. Já meteu bem, isso, né? Aí. Eita, compadre. Deus é maravilhoso. Olha aí. Lindo demais. E aí. E aí. E aí. Se inscreva no canal.